Olá, seja bem-vindo à série Santo do Dia. Neste episódio, vamos falar sobre a história de São Marcos Evangelista, que celebramos no dia 25 de abril e também rezar juntos a sua oração. João Marcos era judeu da tribo de Levi e sua mãe, já viúva, com boas condições materiais, ajudou os primeiros cristãos em sua casa, para onde se dirigiu São Pedro, ao ser milagrosamente liberto da prisão, em Jerusalém. Por isso, ela é conhecida como Maria, mãe de João Marcos ou Maria de Jerusalém, e uma das primeiras famílias cristãs da cidade. Marcos era primo de São Barnabé, amigo de São Paulo, e o seguiram em sua primeira viagem apostólica. Algum tempo depois, em Roma, Marcos trabalhou com São Pedro, que o chamava de meu filho. A tradição diz que São Marcos foi pregar em Chip, após as mortes de São Pedro e São Paulo. Teria sido martirizado enquanto celebrava uma missa de Páscoa. De acordo com os documentos do século IV, chamado Atos de Marcos, São Marcos é venerado como santo na Igreja Católica, sendo considerado padroeiro de Veneza. E agora, vamos rezar juntos uma oração dedicada a São Marcos Evangelista. Senhor Deus, que por vossa palavra inspirastes os escritos de São Marcos, concedem-nos a sua mesma proximidade com a mensagem de Jesus, e por sua intercessão, fazeis também da nossa casa um centro cristão, onde, através da perseverança na missão, como ele, servamos a Pedro, isto é, a Igreja, comunicando a todos a boa nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Nossa Senhora. Amém. Nós vamos encerrando este episódio por aqui. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais. Para conhecer mais sobre este e outras histórias de santos, acesse a 12.com barra Santo do Dia ou o aplicativo aparecido. E fique por dentro de todas as datas relacionadas aos santos e as orações dedicadas a eles. Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso Santo do Dia. Legenda Adriana Zanotto